Música Não sei se é exatamente uma pergunta, é mais um comentário. Ela falou que ela é jurássica, eu sou pré-jurássica, e o que a gente percebe é que existe uma mudança muito grande de mentalidade desde a época em que eu me formei como pessoa, como cidadã, como ser político, como ser profissional, até o mundo de hoje, com a penetração da informática e sobretudo da internet, algumas figuras se perderam e me inquietava muito a perda da noção do bem comum, que depois de tudo isso que aconteceu no mundo, questionar o Estado, questionar isso, questionar aquilo, e você quando começa a estudar a história, você vai vendo que esse bem comum, que antes também não se apresentava como bem comum, as pessoas não tinham essa consciência do bem comum, mas ele era um bem comum que estava disponível a um grande número de pessoas, ainda que, de uma forma, pessoas em meio a dormecidas, mas estava disponível, e esse bem comum vai sendo cada vez mais confinado, esse conceito que estava sendo confinado. E eu achei muito interessante vocês trazerem para cá, ou se trazerem para cá, a noção do bem comum num território que é um território virtual. E se é um virtual, é um território mais do que nunca da construção de uma sociedade. Então, eu queria, de uma certa forma, pontuar isso. Eu acho que esse é um resgate muito interessante que é feito, e é um desafio muito grande para a sociedade de hoje, porque sinaliza bastante a responsabilidade que existe hoje para a construção desse território comum, virtual, que se avizinha, né, que nós temos pela frente. Era isso. Quer comentar? Eu acho que trouxe uma noção extremamente importante, que acho que é um recado que eu imagino que seja uma das coisas mais relevantes para que vocês deixem aqui a pouco o espaço cultural. Quando a gente fala em bem comum, a gente está falando de um conjunto de interesses que não necessariamente são percebidos como bons e maus. Quando a gente está atrás dessa discussão do bem comum para a lei de acesso à informação, o recado principal que a gente precisa para transmitir é o seguinte, que a transparência, ela sempre conviverá com o sigilo. E que o sigilo também faz parte do bem comum. Quando a lei e a nossa Constituição, ela protege, por exemplo, as informações funcionais, vocês, os novos colegas aqui, lá vocês têm uma ficha funcional, ninguém pode, sem autorização, a menos vocês mesmos, ou em circunstâncias muito excepcionais, ter acesso às suas fichas funcionais. Isso são dados pessoais. A privacidade, a intimidade, são bens constitucionais que não podem ser esquecidos. Então, a transparência, o espaço da transparência está aumentando. É importante que a gente participe e clarifique esse diálogo, que ainda existe muito ruído a respeito disso. O impacto da lei de acesso é diferente de acordo com cada instituição. A IPEL é uma fundação pública, a FRJ é uma autarquia, a FINEP é uma empresa pública, é uma sociedade anônima, que lida com questões de mercado. Então, o impacto é diferente, mas a principiologia é a mesma. Então, sigilo e transparência sempre conviverão juntos em nome do bem comum. Acho que é esse recado. A gente não pode correr o risco de terminar dizendo que o sigilo é o vilão da história, a transparência é possível. Não. O governo fala muito em transparência, é claro, até porque isso tem um impacto político positivo e tudo mais. Vale lembrar que essa informação, a 12.527, ela foi publicada junto com a 12.528, que nada mais é do que a lei da condição da verdade. Então, óbvio que tem uma carga ideológica muito forte, mas o sigilo e transparência sempre conviverão juntos em nome do bem comum. A senhora? A senhora? Não, é fundamental esse registro, porque uma coisa não exclui eu, pelo contrário. E os dados pessoais continuam resguardados porque eles interessam ao indivíduo. Então, é por isso que é intocável esse direito de ter os seus dados pessoais resguardados. Mas, trazer para esse campo a discussão sobre a necessidade de um compromisso com a construção do bem comum é fundamental. É fundamental. Isso não pode para a sociedade social. É de qualquer prática pública. E de qualquer prática também individual. Eu costumo dizer que a ouvidoria, ela é situada, ela pode ser situada, no campo dos direitos da fraternidade e da solidariedade. Assim como a lei de acesso à informação. Por quê? Porque trata de empoderar o cidadão fazendo com que, pelo conhecimento, ele consiga alcançar a sua autodeterminação. Que ele passe a ser mesmo o sujeito da sua história. Isso não o objeto dela. Acho que essa é a... E como o Rita falou no início, né? Democracia é um processo. Agora, não podemos continuar convivendo com essa questão que envolve a ignorância. É a nossa tarefa também contribuir para que o conhecimento seja os casos onde a gente estiver. Isso é fundamental. Eu só vou fazer um complemento ao que o Garas colocou. Eu compartilho dessa sua visão de que transparência e sigilo convivem dentro desse universo de democratização da informação. Mas, no momento de implementação da lei, é preciso enfatizar o tempo todo que o sigilo é a exceção. Porque nesse momento de, vamos dizer assim, do primeiro momento de fazer acontecer, a gente não pode em nenhum momento deixar no ar de que o sigilo não é a exceção. Não é? Principalmente porque a lei, ela é feita por burocratas. Não é? E se... E por ser feita por burocratas, ele tem já, como se diz, o vício do castigo de proteger as informações. Ou seja, em que medida, alguns artigos, alguns parágrafos, alguns itens da lei, não contém esse vício, ou até de pressões políticas, não contém esse vício de tentar não fazer da informação, do sigilo, uma exceção. Então, é a exceção, o tempo todo. Isso a gente tem que bater no martelo. Claro, num fórum desse aqui, resguardar as devidas convivências. Eu posso fazer só mais uma... É porque vocês falaram de duas coisas, é só para enfatizar, talvez assim, para quem está vindo aqui há pouco tempo e até deixar registrado. Um dos compromissos do debate, INEP, é trazer e explorar muito certos temas, ou porque vão alterar muito a vida da gente, ou estão na fronteira, e outras porque são coisas que a gente ainda não conseguiu tratar de uma forma adequada, do ponto de vista do conceito que a gente tem de nação. Cidadania é uma delas. Então, sempre que a gente pode, a gente associa alguma coisa à cidadania. E o ápice dessa associação foi um debate que nós fizemos sobre segurança pública e cidadania. Nós não queríamos discutir o aspecto tecnológico da segurança pública, mas para que serve a segurança pública do ponto de vista do cidadão? E foi uma coisa muito interessante. Eu acho que o que vocês colocam sobre a lei do acesso à informação e sobre a ouvidoria, me ocorre dizer que a sociedade brasileira, pelo menos nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, dele da ditadura militar até o presente momento, a gente só lucrou, a sociedade brasileira só se beneficiou de todos os mecanismos que foram montados de ter acesso à informação, ainda que o Ciaf, a primeira coisa que me ocorre é o Ciaf, e que toda a construção, que a área econômica, eu sou economista de formação, mas eu não sei mais o que eu sou, mas assim, na época da construção do mecanismo de controle do Ciaf, eu torci muito para aquilo, mas foi o que permitiu que a gente saísse do período de inflação, como nós saímos e viramos essa página e as pessoas que estão começando hoje nem, talvez não se lembrem muito como é que era a vida da gente com uma inflação de mil por cento ao ano. Então, esses mecanismos de construção de cidadania, eles são muito bem-vindos, e eu fico muito feliz que vocês tenham estado aqui, tenham aceitado o nosso convite, e que a gente possa explorar esse assunto ainda em outras vezes. Eu já falei demais. É muito importante para esse tipo de debate a gente trazer a experiência, porque isso abre um horizonte que às vezes a gente não identifica. Quando nós criamos auditoria lá no UFJ, uma das primeiras demandas, você estava falando do evento que vocês fizeram, a segurança pública e cidadania. Uma das primeiras demandas que nos chegou foi tratada da questão do superendividamento. Não sei se vocês sabem, mas o superendividamento é um fato social. Está ali, existe. o pessoal do PROCON de São Paulo, a Cláudia Lima Mates, também uma referência lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem feito um estudo muito interessante, e as pessoas ficam superendividadas de modo passivo ou ativo. E muito desse superendividamento é fruto da falta de informação. Então, quando começaram a aparecer as pessoas, a ouvidoria aberta, as pessoas chegavam, e falaram, ai, eu estou com um sério problema, eu estou superendividado, eu peguei o crédito e tal banco e tudo. Bom, o fato é que há situações em que o superendividamento de servidores públicos está sendo tão alto por conta da questão do crédito consignado, e também, vocês devem ter acompanhado, os idosos são alvo disso, muitas vezes situações provocadas por familiares. A vovó pede um crédito lá, abre um crédito lá, vovô aposentado, vovô servidor público aposentado, vovô abre um crédito lá. E, enfim, acaba acontecendo. E a falta de informação faz com que a pessoa fique mesmo refém do sistema. E nós começamos a identificar e não tínhamos qual poder que nós temos. A ouvidoria não tem poder nenhum, mas ela tem o poder da persuasão, ela tem o poder do conhecimento. Então eu fui ao reitor, fui ao reitor. E aí as pessoas falavam assim, eu não quero aparecer não. Porque as pessoas têm vergonha de dizerem que estão superendividados. O problema nos Estados Unidos, com a bolha e com o endividamento, como eles lá se endividaram, nós ainda temos um pouco de cabeça. Diminuiu um pouco dessa vergonha as pessoas. Então, nós pensamos assim, o que a ouvidoria pode fazer, de forma pedagógica, para ajudar a melhorar a situação dessas pessoas? Investir na informação. Aí, fomos ao reitor, vamos trazer as pessoas que estão trabalhando essa questão do superendividamento, do programa de São Paulo. Vamos trabalhar, vamos trazer também outros atores e experiências que deram certo no Rio Grande do Sul. Um grupo, duas juízas criaram lá um programa de mediação de conflitos para o tratamento do superendividamento. Elas vieram com a área, com a Júlia e a Cláudia Lima Mares, fomos ao Ministério da Justiça. E o reitor sugeriu, vamos chamar de superendividamento, não, endividamento e cidadania. Por quê? Porque a gente queria trazer essas pessoas para a discussão, mas que o foco fosse exatamente na cidadania. Como é que a gente vai empoderar? E dignidade humana. Como é que a gente vai empoderar aquele cidadão para que ele conheça? Então, nós começamos a fazer uma série de atividades claras e pegamos o contra-cheque dos servidores. Pedimos para a rendaria de pessoal lançar uma informação. Confira o seu contra-cheque, verifique se não há desconto indevido. Porque havia isso também. A pessoa pegava o crédito num banco, daqui a pouco estava devendo para outro. Então, assim, fizemos uma campanha grande. Agora, isso tem que ser contínuo e às vezes a gente não dá conta. Agora, isso tem que ser uma política pública. E, de repente, a gente pensar segurança pública. Esse é um problema que é recorrente também na ouvidoria. E nós também fizemos um trabalho nesse sentido. Que é o disco de anúncio, senão uma ouvidoria. É, mas que não pode ser. Você não pode ficar só na recepção dos anúncios. Então, a ouvidoria, ela vai além. Ela faz o diagnóstico da situação e propõe mudanças. Então, assim, essa questão é uma questão... Como é que você trata de segurança pública se você... Sem tratar da questão da cidadania, sem tratar da dignidade humana, o que a gente está fazendo? Então, assim, é muito importante. E eu acho fundamental esse encontro que vocês promovem aqui, toda primeira semana do mês, não é? Porque esse é um espaço para a gente mudar o círculo vicioso para o círculo virtuoso. que é o espaço da conversa, do diálogo. E a gente tem que estimular isso internamente. Nosso responsável pelo RH, pela Comissão de Ética. Então, isso é fundamental. Estimular o diálogo internamente. Estimular a conversa, o bate-papo com frequência, não é, Fofó? Só para você quer falar alguma coisa, vou fazer só um breve adendo aqui. Na verdade, é uma pequena surpresa que eu vou aprontar com a Cristina. Eu sou ouvidora da FRJ e eu fiz duas graduações lá. E é que é o seguinte, eu já fui usuário da ouvidoria da FRJ. Então, eu posso falar pela experiência própria que funciona a ouvidoria da FRJ. Eu vou simplificar como é que aconteceu isso no meu primeiro contato. Foi o seguinte, tem tudo a ver com a FNEP. A FNEP tem uma linha de financiamento de obras audiovisuais, assim, a parceria. A FNEP aportou recursos de uma obra, um filme excelente até, que recomenda. A FNEP tem uma linha de financiamento da FNEP. Mas, que é o Homem do Futuro. É, com aquele... Que faz o papel do Capão Nascimento, aquele... E o filme, ele se passa, ele é numa universidade. O filme usa o ainda do fundão, para quem conhece a cidade universitária, como fundo, né? Como cenário e tudo mais. E eu olhei aquilo aí, eu tava com a minha namorada na época, assim, do lado, ó. Fui eu. Eu olhei assim, não, vamos ficar até o final do filme, porque vai ser prejudicido e vai mostrar a FRJ. Aí, eu fiquei até o final, cara, não mostrando eu, assim, pra mim. Antes de ter feito PUC, que nem eu. Aí, eu, cara, não acredito. Aí, eu fiquei injuriado com isso. Aí, eu entrei, os anos me doeu. Fui ao cinema. Dara massa, é São Tauro. Filme Tauro. Fui filmada no fundão. E, no filme, falam que é uma outra universidade particular ainda por cima. Fiquei... Ah, escrevi lá. Cinco dias depois, fui lá e a resposta. Não, Renata, puxa. Muito importante essa contribuição. Nós já estamos investigando o caso. Você aguenta aí que a gente vai, né? Numa linguagem, né? De ouvidor. E eu recebi lá a resposta. Não, de fato, houve uma contrapartida. Não sei o que me foi explicado. Ah, bem. Tudo bem, mas não foi divulgado lá no... nas letras, né? Nos subtitles lá. Nos créditos, né? Mas, enfim, funcionou. Então, ó. Parabéns aí, Cristina. Testado e aprovado. Mas, então, esse tipo de situação individual serve para o tratamento coletivo da questão. Com certeza, agora, depois da participação do TED, qualquer coisa que venha a ser feita no âmbito da universidade, com o FIU, com certeza vão existir os créditos, né? Porque essa já passou a ser uma recomendação nossa. Isso é participação. Pessoal, mais alguém? A gente está... Estamos tendo o horário, né? Previsto. Alguém quer fazer algum comentário? Quem quer falar? Não pode estar no símbolo. Não pode estar no símbolo. Não pode responder em 20 dias para ele. Eu gostaria só de comentar, aproveita essa oportunidade, porque eu também tenho dois minutos. A ouvidoria da FINEP, ela está atuando e é interessante do nosso trabalho, Maria Américo, porque nós trabalhamos o tempo todo e o nosso trabalho é um trabalho que ele vai aparecer em relatórios, né? Porque uma parte desse trabalho nós lidamos muito com confidencialidade. Existe, às vezes, mediação de conflitos ou uma série de coisas que têm que guardar sigilo, né? E, na verdade, nós temos aprendido muito com isso. Tem sido um processo que nós temos utilizado, que nós temos de experiência para facilitar, na verdade, a convivência de pessoas, a convivência, a melhoria do nosso ambiente institucional, falando para dentro. E nós recebemos muitas, muitas demandas do Brasil todo, né? E isso, na verdade, no final do ano, quando nós estivermos fazendo o nosso relatório, certamente nós teremos algumas contribuições a dar à empresa do ponto de vista de algumas mudanças, às vezes, sugestões de motivo, algumas normas que precisam ser melhoradas, algumas normas que precisam surgir, né? Na FINEP, que não existem. Porque, quando você identifica, isso é interessante, porque, às vezes, nós não nos baseamos, eu ouvi isso, aprendi isso com os ouvidores aqui, que, às vezes, a frequência não é a questão. Eu tenho, às vezes, uma demanda que ela tem uma frequência muito grande, mas eu tenho uma demanda, X, que aquilo tem uma repercussão de uma série de pessoas que não chegam até a FINEP. E nós podemos modificar determinados procedimentos porque uma pessoa postura aquilo, aquela demanda, e a gente pode, a partir daí, trabalhar melhor. Importante nesse debate, que a gente está aqui, é a questão de uma mudança muito grande que está havendo na nossa sociedade. As pessoas podem não estar vendo quem é mais velho, pode dizer assim, mais antigo. A gente nota essa mudança e é uma mudança para melhor, que é o respeito à pessoa, né? E a gente precisa trabalhar, essa é uma discussão também aqui na FINEP, que nós precisamos abrir o debate, o que é ser servidor público, empregado público, o que é isso, né? É uma discussão que nós temos que fazer aqui. Porque, se de um lado nós vivemos numa sociedade individualista, né? As pessoas estão cada vez mais, por razões diversas, elas estão muito fechadas, elas estão muito preocupadas, às vezes, com a sua vida, né? Isso não há nenhum problema. Agora, por outro lado, há uma necessidade de dar respostas coletivas, respostas do bem comum. Quer dizer, quando nós estamos trabalhando na FINEP, de onde nós estamos, da posição que nós estamos, nós estamos trabalhando para a sociedade, nós estamos trabalhando para o bem comum. E essa discussão, né? Aí fica uma proposta até para a Silvia, né? A gente descobrir, trazer essa discussão, né? O que é ser servidor público? O que é ser empregado público? Qual é a diferença disso? Que tem uma diferença. Há uma diferença na atuação dessa pessoa que está numa empresa pública. E essa diferença, ela precisa, muitas vezes, ser disseminada, discutida, para que a gente possa ter, na verdade, institucionalmente, uma empresa mais forte, mais solidária, onde as pessoas, a cada dia, possam se respeitar mais. E isso, na verdade, é o que a gente está discutindo aqui. É o caminho que a gente tem de uma instituição melhor, mais tranquila. Ok, senhor? Claro. Prazer. Eu estava nessa mesa, agradeço ao Veras, agradeço ao Antônio Rito, à professora Cristina Riz, agradeço à Silvia pela oportunidade, e agradeço a vocês todos que estão aqui, até o final, atenciosamente aqui participando. Obrigado, hein? Um bom dia para vocês. Tchau, tchau.